Olá, minha gente! Eu sou a professora Erika Montenegro e hoje eu separei uma história para contar para vocês tão antiga que acho que nem a ta-ta-ta-ta-ta-ta-tara-avó de vocês era viva quando essa história começou a ser contada. Ela está nesse livro aqui, dos Grimm, que é um livro que reúne os contos de fadas, as histórias mais antigas lá da Europa e que vieram para aqui para o Brasil. E aqui a gente também começou a contar fazendo as nossas adaptações. Pois bem, eu escolhi daqui desse livro um conto que toda criança adora, que é o conto da Branca de Neve. Pense aí em quantas vezes você já ouviu a Branca de Neve. Pois é, eu agora vou te contar a versão que os Grimm escreveram lá em 1857, por volta desse ano. Será que é antiga? imagina aí! Pois bem, nessa versão conta-se que uma bela rainha estava sentada, costurando a beira de uma janela. Enquanto a neve caía lá fora, a rainha se distraía fazendo um bordado. O tempo passou e a rainha se distraiu olhando um passarinho passar e espetou seu dedo na agulha. Cairam três gotinhas de sangue na neve e ela ficou olhando e pensou, ai se eu tivesse uma filha com a pele branca como a neve, a pele rosada, as bochechas rosadas como esse sangue e também que ela tivesse os cabelos pretos como a madeira dessa janela. A rainha voltou para o seu bordado e mal sabia ela que pouco tempo depois estaria grávida e nasceu um bebê, uma menina que foi batizada de Branca de Neve porque tinha pele branca, tinha as faces rosadas, coradas como sangue e os cabelos pretos como o ébano da madeira daquela janela. Aí a rainha ficou cuidando da sua filha, mas um tempo depois, por uma fatalidade, a mãe faleceu. O rei, muito triste e solitário, decidiu que ia se casar novamente e se casou com uma mulher muito bonita. Era uma feiticeira, mas ninguém sabia disso. Todos os dias de manhã, ela cumpria seu ritual de beleza, ia para a frente do seu espelho e perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia, não, minha rainha, tu és a mais bela. Todos os dias de manhã, ela fazia aquilo ali. Repetia o seu ritual de beleza, passava seus crimes, se arrumava, ia para o espelho e perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho, prontamente respondia, não, minha rainha, tu és a mais bela deste reino. Acontece que a rainha não percebeu que Branca de Neve estava crescendo e a menina, à medida em que crescia, ficava mais bonita a cada dia. Então, num desses dias de pergunta matinal ao seu espelho, a rainha chegou pertinho, se olhou e perguntou, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu, minha rainha, vós és muito bela, mas Branca de Neve é mais bela ainda. A rainha ficou possessa de raiva, ela ficou tão irritada, ela ficou tão chateada, que no mesmo momento ela mandou chamar o caçador e disse, pegue a Branca de Neve, leve para a floresta e dê um sumiço nessa menina, mate-a e para provar que você fez, cumpriu as minhas ordens. Eu quero que você me traga o coração dela, porque eu vou cozinhar esse coração e vou comer. O caçador, triste, chateado, abatido, como é que ele ia fazer uma coisa dessa? Teve que cumprir as ordens da rainha. Pegou a menina, levou para a floresta, chamando para fazer um passeio e lá mesmo preparou-se para matá-la, mas não teve coragem. Seu coração de homem bom não permitiu que ele fizesse isso. E a menina também pediu, por favor, não faça isso, deixe-me ir. Até que ia passando um porco do mato gigante. O caçador pegou o porco do mato, matou, pegou aquele coração e botou na caixinha e entregou para a rainha, que se deliciou quando via aquilo ali. Ah, ela ficou muito feliz. Ela olhava e dizia, eu voltei a ser a mais bela do reino. Enquanto isso, lá na floresta, Branca de Neve corria desesperadamente, passando por cima de pau de pedra na floresta, naquela escuridão, naquela correria, naquela agonia, até que de longe, lá longe, ela viu uma casinha. Ela foi para pertinho, abriu a porta e olhou. Lá dentro ela viu sete cadeiras arrumadinhas na mesa, sete caminhas bem forradinhas. Sobre a mesa, sete pratos, sete tacinhas e sete talheres, sete guardanapos. Ah, a menina estava com tanta fome que ela sentou e prontamente começou a comer. Comeu um pouquinho de um prato, comeu um pouquinho do outro, tomou, bebeu. Ah, que delícia! E então, cansada de tanto correr, fugir, com medo daquela rainha má, a menina deitou-se na primeira cama, experimentou, mas foi achando outra, 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 até que na sétima cama, ela deitou e a torneceu. Enquanto isso, lá vinham os sete anões do seu trabalho lá nas minas. Assim que chegaram em casa, um deles já disse, alguém entrou aqui. O outro disse, alguém comeu do meu prato. Alguém bebeu do meu copo, o outro falou. E então, eles começaram a ver que realmente alguém tinha entrado e tinha mexido nas coisas. Aí, um deles disse, alguém está dormindo na minha cama. Todos correram e viram a menina deitada, dormindo, um sono tranquilo. E antes que eles percebessem que ela estava acordando, ela despertou, acordou um pouco assustada e eles perguntaram, quem é você, menina? Eu? Ela sentou e disse, eu sou a Branca de Neve, eu sou uma princesa e eu estou aqui fugindo da rainha má. Da rainha má? E por que você está fugindo dela? Ela queria que eu desaparecesse, ela mandou me matar. Então, eu fugi correndo e encontrei a casinha de vocês, entrei aqui e fiquei. E aqui eu estou. Os anões olharam um para o outro, né? E disseram, tudo bem, você pode ficar aqui, mas você tem que fazer a sua parte. Nós vamos para a menina trabalhar e você fica aqui, cozinhando, lavando, limpando, arrumando para nós. Que tal assim? Eu aceito, eu aceito e agradeço demais. Muito bem, mas preste atenção. Quando a gente sair para trabalhar, a porta, você tem que trancar. Não abra a porta para ninguém. Você entendeu? Para ninguém. Alguns dias se passaram e todos os dias a rainha perguntava para o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que um? Não, minha rainha, tu és a mais bela. Acontece que um tempinho depois, alguns dias ali depois, o espelho deu para a rainha uma resposta diferente. E quando ela perguntou o espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu, minha rainha, tu és muito bela, mas para além das montanhas, branca de neve é mais bela ainda. Como é que é? Branca de neve? Para além das montanhas? Que história é essa? O espelho, claro, não podia responder mais nada. A rainha ficou tão chateada, tão irritada, que entrou lá no seu covil, onde ela fazia as suas porções mágicas. Ela era feiticeira, né? Então ela entrou lá, onde ela fazia aquelas porções e começou a pensar no que é que ela podia fazer para destruir de vez a Branca de Neve. Sabe o que ela fez? Ela pensou, eu vou enfeitiçar um cordão. Então ela pegou um cordão trançado, dourado, muito bonito e fez outros também. Colocou numa cestinha, criou um disfarce e foi até a cabana dos sete anões, até a casa dos sete anões. Quando chegou lá, ela foi fantasiada, sei lá como é que a gente chama, encantada, na verdade, né? Não era a feiticeira, não era a rainha, não era mesmo, ninguém percebia que era ela. Ela estava completamente diferente. Um feitiço mudou a sua aparência. E então chegou batendo na porta Branca de Neve, vaidosa, menina, moça, na flor da idade que gostava de se arrumar, foi logo para a porta para ver o que era que aquela senhora estava a vender. E a senhora, que era a rainha má, todo mundo sabe, ofereceu a menina um daqueles cordões e disse a ela, venha, venha experimentar, venha, vire as costas, eu vou nas suas costas colocar. E Branca de Neve veio feliz e satisfeita por experimentar um artigo novo, né? Para se arrumar. E a rainha, a comerciante, foi trançando o cordão nas costas dela e foi trançando, trançando, trançando e apertando de um jeito que Branca de Neve não conseguia nem respirar. E trançou tão apertado que a menina caiu desacordada. Ah, quando isso aconteceu, a rainha saiu feliz e satisfeita, achando que tinha acabado com Branca de Neve. Voltou lá para o seu castelo e a primeira pergunta que ela fez ao espelho e foi, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu, não minha rainha, tu és a mais bela do reino. Acontece que enquanto isso, os anões voltavam lá do seu trabalho, já acharam que estava tudo muito silencioso e assim que chegaram em casa viram a menina caída no chão. Pegaram Branca de Neve, viraram para lá e para cá até que viram que ela não estava respirando e que tinha um cordão amarrado na sua roupa. Retiraram e Branca de Neve, prontamente, voltou a respirar novamente. Me conte para a gente o que aconteceu aqui. Ela disse, uma senhora vendendo cordões tão bonitos, eu fiquei tão encantada, eu não sei mais o que aconteceu. Os anões, lógico, sabiam e disseram, isso é coisa da rainha má. A gente falou para você não abrir a porta, mas você foi teimosa, menina. Mas não era a rainha má, era uma jovem senhora. E jovem senhora é o quê? Claro que era a rainha má, fique ligada, ela vai voltar a atacar. E aí, o tempo passou. Um belo dia, quando a rainha fez a fatídica pergunta, pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu, minha rainha, tu és muito bela, porém, para além das montanhas, Branca de Neve é mais bela ainda. Ai, a rainha, quando viu aquela resposta, falou, não acredito, como é que Branca de Neve escapou? Eu tenho certeza que eu dei um fim nela com aquele cordão que eu apertei nas costas dela. Ela saiu dali tão irritada, entrou lá de novo no seu quarto de fazer as suas magias e lembrou que Branca de Neve tinha longos cabelos, cabelos bonitos, negros. Então, ela disse, aqui, agora eu já sei o que é que eu vou fazer. Pegou um pente, um pente dourado, bonito, todo bordado e enfeiteçou. Botou o pente numa cestinha, fez outro feitiço de transformação e saiu dessa vez como uma jovem vendedora de pentes fabricados em outro país. E foi assim que mais uma vez ela chegou e... Na porta da casa dos anões, Branca de Neve, advertida de que não deveria abrir a porta, olhou apenas a flecha da janela e viu que não era a rainha, não era a senhora velhinha, mas era uma moça, uma jovem senhora muito bela e que não era a rainha, evidentemente. Então, ela ficou olhando de longe aqueles pentes bonitos que aquela senhora vendia até que a moça se aproximou e ofereceu. Querida, você quer me comprar um pente? Não, senhora, obrigado, não posso comprar, não tenho dinheiro. Mas deixa eu pentear seus cabelos para você experimentar. Branca de Neve, fechou. E a rainha-mar começou a pentear os seus cabelos e foi penteando. A menina foi tendo um sono e ela encravou o pente na cabeça da Branca de Neve e saiu correndo. A menina, mais uma vez desacordada no chão. E lá vem os sete anões do trabalho e lá vai a rainha para o castelo. No castelo, assim que chegou, mais uma vez ela perguntou, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu, não, minha rainha, tu és a mais bela do rio. Enquanto isso, os anões voltavam do trabalho e mais uma vez encontraram a menina caída no chão. Mas não encontraram nenhum cordão nas coxas, até que um deles examinando a cabeça para ver se ela não tinha se machucado na queda, encontrou um pente. E retirando, Branca de Neve acordou. E mais uma vez, para os anões, ela contou o que tinha acontecido. E eles disseram, mas será possível, Branca de Neve? E outra vez, você não sabe que aquela rainha é má? Aquela rainha, ela faz de tudo para destruir você. Preste atenção, menina, no que você vai fazer. E assim, o tempo passou. Até que certa manhã, a rainha foi para o espelho e mais uma vez perguntou. Quero ver quem sabe dizer como foi a conversa dela com o espelho. Será que você sabe? Pois é, foi bem assim. Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E aí o espelho, prontamente do seu canto, respondeu. Minha rainha, vós sois muito bela. Porém, Branca de Neve, para além das montanhas, é mais bela ainda. A rainha não se conteve de raiva. Ela ficou com tanta raiva que ela ficou roxa. E ela foi imediatamente lá para o lugar onde ela fazia as suas magias, as suas mágicas, os seus feitiços. E ela pensou que dessa vez tinha que fazer algo definitivo que resolvesse. Que vez aquilo ali. Então ela foi e pensou. Dessa vez vai ser algo de comer. Ninguém vai poder tirar dela. Deixa eu ver. Uma maçã, já sei, uma maçã. E então a rainha criou uma maçã vermelha, suculenta, apetitosa. De um lado, mais vermelha e mais brilhante. Do outro, menos suculenta. Colocou o seu feitiço, pôs numa cesta. E desta vez, se colocou como uma velha, velha, velha senhora. Que chegou até a porta dos sete anões. Oferecendo, venham maçãs, comprem nossas maçãs. Meninas, venham experimentar minhas maçãs. Eu preciso vender minhas maçãs. Branca de neve, mais uma vez, escutou. E como era muito curiosa, foi lá, abriu a janela do cantinho, olhou e disse. É uma senhora vendendo maçãs, mas eu não vou comprar, não posso ir lá. Mas a senhora bateu na porta dela. E quando ela abriu para atendê-la, a senhora perguntou. Minha filha, compre algumas maçãs. Ela disse, eu não posso, senhora. Eu tenho muito medo. Medo de quê? Você tem medo de alguma coisa? Eu vou morder a maçã para você ver. Aí você experimenta do outro lado. A rainha, a feiticeira, comeu o lado menos vermelho da maçã. E disse, tome menina, experimente este outro lado. Que delícia. Quando eu passar de outra vez, você vai saber que minhas maçãs são muito boas. E vai me comprar, não é mesmo? Branca de neve. Pegou a maçã e comeu. Em poucos segundos, ela estava caída no chão. E dessa vez, a rainha comemorou porque disse, ninguém vai agora atrapalhar os meus planos. Voltou para o castelo e quando os anões voltaram à noite, realmente, Branca de Neve estava definitivamente desacordada. Lá no castelo, a rainha perguntava para o espelho. Espelho, espelho meu, dessa vez me responda, existe alguém no mundo mais bela do que eu? O espelho respondeu, não, minha rainha, tu és a mais bela do reino. Ah, ela comemorou. Ficou feliz e satisfeita. Fez um banquete, começou a comer comemorando a sua vitória. Mas, enquanto isso, os anões estavam lá, na floresta, tentando acordar Branca de Neve e não conseguiam. Até que eles viram que, infelizmente, a menina não retornava. E começaram a pensar no que fazer com a sua princesa. Estava todo mundo muito triste, muito comovido. Até que um deles teve uma ideia. E se a gente fizesse um caixão de vidro bem bonito? Porque, veja, ela nem parece morta. A pele está rosada. Ela está com a pele muito bonita. Não tenho coragem de enterrá-la. Ninguém tinha, né? Então, um deles disse, vamos fazer o caixão de vidro. Vamos botar ela lá. E a gente cobre com flores e a gente vai ficar velando nossa princesa. E foi isso que eles fizeram. O caixão de vidro, escreveram numa plaquinha. Princesa Branca de Neve. Colocaram sobre ele e se revezavam todos os dias na floresta. Até que um dia, um deles estava lá, velando o corpo da menina. Quando vem um príncipe e toda a sua comitiva lá de longe. Os cavalos foram chegando, chegando. E o príncipe, quando olhou, disse, meu Deus, que princesa tão bonita. O que houve com ela? E os anões contaram o que tinha acontecido e por que ela estava ali deitada. Até que o príncipe disse, deixe-me levá-la para o castelo. O lugar de princesa é em castelo, deixe-me levá-la. Claro que você não vai levar. O outro dizia, não é possível. Não, não deixe. De jeito nenhum. Por favor, não. Não, absolutamente. E o príncipe disse, eu prometo que eu vou dar a ela o melhor lugar. Ela vai estar sempre perto de mim. Eu não vou abandoná-la. Deixe-me levá-la. Os anões ficaram pensando, não é? Realmente, lugar de princesa é no castelo. E deixaram que o príncipe levasse a menina. O príncipe levou com toda a sua comitiva. E foi preparado a chegada daquele caixão ali, de vidro. As pessoas ficaram impressionadas. E ele levou para dentro do castelo. Dizem que ele estava tão apaixonado de um jeito que para onde ele andava, ele levava o caixão. O príncipe ia passear pelos campos de manhã. Vinham os seus criados com o caixão. Ia fazer sua refeição na manhã. Vinham os seus criados com o caixão. O príncipe ia fazer suas orações da tarde e vinham os criados com o caixão. Aqueles criados já estavam cansados de carregar aquela menina naquele caixão para lá e para cá. Até que um dia um chegou perto e disse, Oh, minha filha, você é pesada, viu? Olha, vamos lá, está na hora de acordar. Decida se você está viva ou se você está morta. Porque desse jeito não dá, mulher. E deu uma sacudida. E quando sacudiu a princesa, o pedaço da maçã, o pedaço da maçã que ela tinha comido, tinha ficado engasgado, ela cuspiu. E tornou-a assustada, sem saber o que estava fazendo, onde estava, quem era, quem são essas pessoas. O príncipe foi chamado imediatamente e assim que os dois se encontraram, se apaixonaram. O príncipe não perdeu tempo. Pediu a Branca de Neve em casamento na mesma hora. E ela, claro, que aceitou. Prepararam o casamento já para o dia seguinte. A festa estava toda pronta. E mandaram os convites, inclusive, para a Rainha Má. Quando a Rainha Má recebeu lá no castelo o convite, olhou e disse, Mas, ora, ora, um convite de casamento, mas é claro que eu vou me arrumar e vou aparecer muito bonita. Jamais que eu vou perder essa festa. Até que quando se arrumou, perguntou ao espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho disse, Minha Rainha, tu és muito bela, mas a jovem Rainha é mais bela ainda. Como é que é? A jovem Rainha? Sim, a jovem Rainha é mais bela ainda. Pois é agora que eu vou para esse casamento mesmo. A Rainha se organizou. Se aprontou toda, se arrumou toda e foi para o castelo onde estava acontecendo a festa de casamento. Lá, quando chegou, a Rainha descobriu que a jovem Rainha era a Branca de Neve, a mais bela daquele reino. Ela ficou enfurecida e achando que ia escapar ilesa de tudo o que tinha feito. Mas não, tinham preparado para ela tamancos de ferro em brasa. E dizem que a Rainha foi obrigada a dançar sobre eles até cair morta. Naquele reino, Branca de Neve e o seu príncipe viraram, durante muito tempo, excelentes administradores. A jovem Rainha e o jovem Rei viveram felizes por muitos e muitos anos. Essa história se passou em muito tempo atrás, um tempo muito antigo. Hoje tem coisas que a gente já não vive mais. Mas eu tenho certeza que essa versão da Branca de Neve e as outras que você conhece estão por aí, circulando. E a gente sempre vai poder contar de uma forma diferente. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. E assim, assim, a história dos Gleam chega ao fim. Até a próxima!